Fazer o seguinte, ó, se esse vídeo aqui pegar, sei lá, uns 3 mil likes, eu vou liberar essa textura aqui no próximo vídeo, beleza? Então já deixa aí seu like se você gostar dessa textura, e é isso aí. E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom de ter aqui mais um vídeo, e mano, vocês podem ver aqui, eu mudei minha skin... Não, mentira, olha, não estou com a minha conta, estou com a conta do Default, ele está aqui em call comigo, dá oi Default. Oi galera. O Default é um amigo meu de algum tempinho atrás, e ele está com VIP aqui no Lotus, ele mesmo comprou, ok? Não fui eu que setei só para gravar, não comece com esse tipo de comentário. Mas bom, vou estar aqui jogando com a conta dele, porque... Por que eu não estou jogando com a minha Default, você sabe por quê? Não acerto. Não? É porque só me focam, e não dá para gravar. E eu estou querendo testar como é que vai ser jogar com VIP aqui, para incentivar também vocês a comprarem VIP. Caso você ainda não comprou, está aí na descrição, loja do Lotus, compra lá, hashtag... Quer dizer, cupom Fake10, hashtag Fake10 WTF, cupom Fake10, só colocar lá, e você vai ganhar 10% disso. Conto, ó... Então, é isso aí, beleza, vamos começar aqui. É muito bom, galera. É muito bom ter VIP aqui, não é não? É. É incrível. Eu nunca me arrependi. Não se arrependeu. Então é isso, bora começar o vídeo, obrigado Default. Adeus Default, estou indo embora. Nada. E vou ganhar várias partidas na sua conta, tá? Tá. Beleza, galera, Defaultzinho já foi embora, então agora vai começar de verdade, e vamos ver aqui, ó. O VIP tem todos esses kits, é igual, exatamente igual, a minha tag lá, né? Já tem também todos os kits, só não pode dar tipo Game Mod, quer ver, Game Mod 1, não pode. É, não pode fazer, acho que Barra Fly pode, mas não aqui, porque aqui não é o lugar de dar Barra Fly, mas lá no lobby pode. E, se eu não me engano, VIP+, vai ter Barra Fake, alguma parada assim, vai poder fazer Barra Skin também. Eu não sei direito como é que tá funcionando, mas eu sei que vai ter umas permissão muito da hora. E tá uma chuva absurda aqui em São Paulo, eu estou com muito medo, porque eu não quero que queime o meu PC. Mas, beleza, eu vou esperar aqui começar e já volto. Beleza, começou aqui então com o Kit Firecracker aqui, e vamos ver no que vai dar, se vai dar alguma diferença jogar nessa conta aqui do que na minha, tá ligado? Se eu vou ser menos focado, se eu vou ser mais focado, o que vai acontecer. Como é que tem um homem já no meio? Eu só queria entender, só queria uma explicação pra isso. Como que esse cara já tá no meio? Tão rápido. Ah, o cara é um desgraçadinho mesmo, né? Já vai morrer, já vai morrer. Matei, boa. Não deu nem tempo dele jogar o Trinderpill. Deixou pra mim, né, filhão? Ah! Valeu! Beleza, já vamos pegar aqui as paradas. Nossa, o cara já tinha pego muita coisa boa, velho. O cara morreu muito de bobeira, velho. Mas o cara foi esperto, pelo menos, tá ligado? O cara foi espertinho. Pelo menos ele foi esperto. Pera aí, que esse daqui vai vir aqui, esse daqui aqui. Pronto, agora sim. Agora sim. Agora sim. Será que quanto é do default combar mais? Qual que será que é? Beleza, já foi mais um aí. Ah, o cara ali se acha esperto, né? O cara ali se acha esperto porque tem um arco. Você acha esperto porque você tem um arco, filho? Tem uma espada. E aí? Vai fazer o quê? Com esse teu arquinho aí. E eu com minha espadona! Não, você não vai correr. Você não vai... Hum, ele correu, mano. Ai, que cara cocô, hein? Que cara cocô, hein? Ih, eu tô bugado no bloco. Relaxa, relaxa. Ih, o cara quietinho, mano. Você tá louco, chapa? Você tá louco? Você tá louco? Não, não. Não, não, não. Pera, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, eu tô de boa, tô de boa. Não, 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 não. Ah, não, buguei. Ah, tá com bug de voltar no bloco ainda. Droga. Eu achei que já tinha sido atualizado isso. Desculpa, galera. Mas tudo bem, tudo bem que agora eu vou ganhar. Agora vai. E é isso aí, velho. Eu tô de novo com essa minha textura aqui que vocês gostam. Vou fazer o seguinte, ó. Se esse vídeo aqui pegar, sei lá, uns 3 mil likes, eu vou liberar essa textura aqui no próximo vídeo, beleza? Então já deixa aí seu like se você gostar dessa textura. E é isso aí. Vamos pegar aqui de novo. Eu já tô com kit, já tô com kit. Eu confiro ali do lado, ó, aqui, ó, nessa scoreboardzinha. E beleza, mano. Eu me atrezei muito pra gravar esse vídeo, porque foi mó rolê pra... É mó chatice pra trocar a cena do Minecraft e tal. E eu tentei gravar com a minha conta. Tipo, não é que eu não consegui, é que as partidas, sei lá, eu não tava gostando muito das partidas. Então eu tentei, ah, mano, vou fazer alguma coisa diferente. Vou, sei lá, pegar uma conta de alguém. Aí eu peguei a do default, ele humildemente me emprestou. E estamos aqui agora, não é mesmo, meus amigos? Esse cara vai vir pra cá? Vai não. Vai não? Esse aqui também não vai? Esse aí também não vai. Tá, o cara ali foi rápido, véi. Beleza, eu só quero ir pro meio em paz, véi. Em paz, eu não quero treta com ninguém. Só ataquei aquilo ali pra me proteger. Foi totalmente defensivo. Ai! Que susto. Beleza. Tá tudo certo. Eu não sei se tem alguém aqui no meio, então eu vou tacar isso daqui. Ah, sharp 2. Boa, véi. Eu já vou subir aqui, véi. Ah, não. Desgraçadinho, desgraçadinho. Sai, sai daqui. Não, 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 não. Eu não tenho enderpeel. Eu não tenho enderpeel. Eu não tenho enderpeel, eu não tenho massa dourada também. Sai fora. Matei! Falou, meu chapa. Só espera que o cara aqui... Tipo... Não, é mentira que já subiu um cara aqui. Ah, já era. Já era essa partida. Ferrou. Não vai ter o que fazer, não. Vou ter que cair aqui e tentar pegar uns itens. Nossa, velho. Nem tinha visto que tinha gente lá em cima. Quando sobe gente ali em cima, já era, tá ligado, galera? Tipo, não vai ter como mais, não. Não. Já tomo a flechada e vem. E vem. Ah, velho, ferrou. Eu tô sem vida. Nossa! Tem três, quatro caras ali e eu tô full sem vida. Tô full sem vida, velho. Ih! Boa. Dei uma flechada, ele também me deu uma. Ah, não. Nossa. Nossa, ferrou muito. Ferrou muito. Ferrou muito. Ih! Beleza. Vou voltar aqui pra essa ilha. Nice, mano. Só não quero que venha aqui. Acertei uma flechada no cara ali. Tudo certo. Tudo dentro dos conformes. Não precisava ter feito isso, mas ok. Tá, beleza. Ele tá tentando me atacar com muita flecha. Mas ele não percebeu que não vai dar. Tô! Ah, velho. Não vai chegar. Quer dizer, chegar, vai. Acertei. Tô! Ah, mano! Eu quero muito VIP contra ele, só que não tem comida nesses baús. Os caras pegaram a comida. Eu vou na loucura. Eu vou na loucura porque eu sou louco. Eu vou na loucura porque eu sou louco. Opa! Opa, deu dibre. Deu dibre. Tô dando muito dibre. Ah, não vai dar. Ah, tem um cara aqui atrás de mim. Não! Não ia dar. Tinha dois caras ali do meu lado. Eu tava sem vida. Eu sou muito burro. Eu não pego comida. Beleza, galera. Vai começar aqui então mais uma partida. Vamos ver se eu consigo ganhar, velho. E eu vacilei porque eu esqueci de levar comida, velho. E aí o cara... Eu fiquei sem vida, tá ligado? E fiquei que tava com fome também. Aí eu fui burro. Aí eu fui burro. Mas tudo certo que agora... Agora vai dar certo, mano. Agora vai dar certo que eu tô trazendo minha carninha aqui, ó. Incrível a minha carninha. Melhor carne do Brasil. Ih, cadê os caras? Deixa eu jogar essa regiinha porque vai sempre vir um maluco aqui, velho. Sempre tem um maluco que vem. Nunca falha. Olha, o maluco tá vindo. Beleza. Beleza. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Ah, ele tem espada de knockback, eu acho. Ou não. Não sei se essa espada tem knockback ou não. Esse aqui é muito forte. Eu sei que é muito forte. Mas nada é muito forte para mim. Ah. O cara deu uma mini bugada. Matei. Boa. Ah, já tem gente no meio, mano. Ô, os caras tão muito rápido. De verdade. Não é possível. Esses caras tem que te dar enderpeel e eu não sei. E eu não tô sabendo dessa. Você vai tacar flecha em mim, cara. Você vai mesmo tacar flecha em mim. Peraí que aqui tem um arco. Também que eu sei. Não. Era só um negócio, não. Ih, velho. Esse bug de voltar no bloco tá ruimzão, né, galera? Tô ligado que isso daí tá acontecendo. Mas a gente tá tentando resolver, tá? Em breve será resolvido. Eu prometo. A gente tá sempre tentando atualizar. Quer dizer, tá saindo atualização praticamente todo dia aqui no servidor, tá ligado? Então não adianta falar que não vai ser atualizado o que vai. O quê? Ah, beleza. Já anotei o nome dos dois. Já anotei o nome dos dois. Da ban. Por time. Twinho e Goddad. Beleza. Twinho e Goddad já estão bans. Eu só não tô na minha conta, então não dá pra banir, né? Time é ban. Beleza. Os dois vão tomar ban. Tudo certo. E o cara ainda tá de hack? Ah, tá. Ai, que cara bom no PVP, hein, galera? Que cara bom no PVP, hein, galera? Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. O cara ainda é skin do biscoito, velho. Eu não sei se tá dando ban ao time, mas... De qualquer forma, se der ban, ele vai ser banido. E beleza. Os dois morreram. Não, esse Goddad ainda tá vivo. Onde é que esse maluco tá, hein? Ah, já foi outro... É o sniper, mano. O cara é um sniper. Beleza. Vamos ver. Ah, tem dois ali. É sério que esses caras... Esses caras tão tudo de time, velho. Isso tá muito de brincadeira. Peguei uma espadinha aqui. Deixa eu ver. Puta, mano. Não tem nenhuma espada decente. Sai, cara. Pera de ser chato. Não tem esse cara de duplo fazer o quê? Mas é ban. O cara... Nossa, mano. Se for ban isso, velho. Os caras... Os dois vão ser banidos, tá ligado? E é isso aí. Os três, na verdade, né? Porque provavelmente esse cara aqui não foi fazendo time. Foi os três fazendo time. Beleza. Ah, que cara... Mano. Sai. Sai. Nossa, velho. Já foi um. Não buga. Ah, mano. Não. Não vou morrer por causa de bug, não. O Cigar Dead ainda tá aqui, velho. Sai. Na moral, moleque. Deixa o chato. Ah, velho. Vou matar. Eu vou matar esse cara aqui. Eu vou matar esse cara aí. Eu tô falando. O cara não morre jeito nenhum. Ah, que ridículo. Então, galera. Acabei de voltar. Se vocês viram aí, eu morri. Eu saí do PC. Não dei rage. O problema foi que eu fui falar com o Ghost. É... Pra ver se realmente tava dando banho fazer time. E os três vão ser banidos. Skyward Solo nunca pôde fazer time. Nenhum servidor. Não adianta falar. Eu não tinha nada explicando, velho. Hypixel não tem nada explicando. Sky Minigames nunca teve nada explicando. Nenhum servidor de minigame. Tinha que deixar a explicação de ser solo ou dupla e não sei o que. A gente ainda não criou dupla. Então, portanto, joguem sozinhos por enquanto. Você quer jogar em casa com seu amigo? Beleza. Mas encontrou ele e vocês se matam, beleza? Vou jogar aqui a última, beleza? Na conta do default. E bora lá. Beleza, galera. Vou aqui pra última partida pra ver aí no que vai dar. E, ok. Vamos pegar aqui esse kit. Ih, meu fone está caindo aqui, hein, galera. Não queria falar nada, mas coisas estão acontecendo aqui. Beleza. O problema é que eu não gosto muito de pegar essas ilhas aqui que é meio na diagonal com o meio, velho. Que é tipo com o meio grande lá, tá ligado? Mas tudo certo, não muda absolutamente nada. E eu que sou noiado mesmo. Beleza. Já cheguei no meio. Primeiro. Então eu estou mais de boa. E eu peguei uma espadona doida. Beleza. Peguei. Nossa, velho. Quase morri. Pera, eu vou vir aqui só por desencargo. Porque pode ser que tenha alguma coisa. Tá, não tinha absolutamente nada. Só armadura. Quer dizer, armadura é bom, né? Armadura é bom, então... É. Tá certo. Só que eu queria parar ali em cima. Porque ali em cima, tipo, você consegue pegar uns 3, 4 baús. Mano. Esse bug de bloco, velho, tá muito ruim. De verdade. Depois eu vou ter que ver isso daí. Depois eu vou ter que arrumar isso daí. Na minha conta, acho que não dá... Não sei se tem a ver com eu ter OP no servidor. De eu ser... Tipo, eu sei que por causa de tag não é. Não é nenhuma permissão. Mas pode ser que eu consiga dar game mod ou fazer coisas assim. Que talvez isso não aconteça comigo. Sei lá. Mas eu não sei nem se faz sentido isso. Porque não é eu que mexo com essas paradas, tá ligado, galera? Tipo, a única parada que eu sei fazer é gravar e postar. E falar, ó galera, compra lá. Sei ir também editar, tá ligado? Eu não mexo nada, tipo, de grande dentro do servidor, tá ligado? Eu dou minhas opiniões, falo o que eu acho legal, o que eu não acho, dou ideias. Mas, em si, mexendo como coder, não faço nada, tá ligado? Tá, o cara ali desesperou, ali embaixo. Eu queria... Ah, tá, eu vou ali mesmo pra matar ele, vai. O cara tá mó solitário ali, igual eu. Tá, deixa eu conversar contigo, meu amigo. Opa, tudo certo? Putz. O cara aguentou dois hits. Não, tá jogando bem. Tá jogando bem. Nossa, o cara errou muito feio essa flecha. Ó, ele me acertou uma flecha, hein? Ferrou aí, galera. Não vai dar pra matar. Ó, meu Deus. Ele tá muito forte. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. É brincadeira, pessoal. Esse cara aqui já tá morto. Eu diria que já... O que é isso? O cara falou de levar o knockback. Mas tá tudo certo, né, mano? Mas tá tudo certo que o knockback ninguém leva mesmo, hoje em dia. Quem leva o knockback hoje em dia, né? Mano, what the fuck? Esse cara não vai pra trás, velho. Ah, agora foi. Ah, ele tá com maçã. Por isso que ele não tá levando dano. Não, seu espertinho. Por que você não me avisou que eu tava com maçã, hein, cara? Posso tocar em você também. Você sabe, né? Você sabe que eu posso tocar em você também, né, amigo? Se eu estar ligado e tal. Mas eu posso. Ah, ele morreu pro fogo? Pra onde que esse cara morreu? Nossa, ele morreu pra uma flechada de alguém. De quem? Tô com medo agora desse cara. Tá, deixa eu pegar os itens dele. Apesar de que... Acho que ele só tinha um arco top, né? Ou nem isso. Power 3. Ah, nem era tão bom, não. Era igual o meu. Tá, falta o último cara e eu não faço ideia de onde ele tá. Deixa eu bater a bússola aqui. Tá pra lá. Ih, ele tá subindo? Qual que é a dele? Não, ele tá... Ele tá aí embaixo ainda. Vou recepcionar ele com uma flechadinha. Com uma flechadinha. Aí, ó. 1, 2, 3 e... Oi, amigo. O cara tá sem peitoral, mano. Tadinho. Mas, enfim, galera. O vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Deixa o seu like aí se você gostou. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.